O comando da Polícia Militar informou que será instaurado o inquérito para apurar a morte do sargento da PM, Benedito Gomes de Lima Filho, no sábado. A vítima estava em um carro na companhia de uma outra pessoa quando houve uma troca de tiros com uma viatura do grupamento Rotam da PM na avenida Daniel de Latouche. Outras informações agora aqui na câmera com João Carvalho Júnior. O coronel Ivaldo Barbosa, comandante de policiamento especializado, falou agora há pouco sobre a morte do sargento Lima Filho. O sargento faleceu na noite do sábado por volta das 11 horas, mesmo horário em que uma drogaria localizada na avenida São Luís Rede França, no bairro do Turu, havia sido assaltada. De acordo com informações de terceiros, os assaltantes da drogaria estavam dois em uma moto e outros dois em um veículo de cor prata. O veículo possuía as mesmas características do que estava o sargento que foi atingido pelos tiros. De acordo com os oficiais que estavam na viatura da Rotam, que participaram da perseguição ao veículo do sargento, foram acionados todos os mecanismos de sinalização para que ele parasse, sirene e giroflex. Mesmo assim, o policial não parou. Ele acabou sendo atingido por tiros e faleceu no local. Uma viatura do 8º Batalhão da Polícia Militar deu suporte durante a operação. Ouça o que disse o comandante de policiamento especializado. Foi dado todas as chances ao sargento para que ele parasse. Primeiro, foi adotado as técnicas que indicam que o veículo tem que parar. Ligou o giroflex, sirene ligada, verbalização pedindo para parar. Depois foi dado mais jogo de luz e ele não parou. Então, tomei ciência. É que ao passar próximo ao viaduto ali do terminal da Poama, ele fez um disparo contra a viatura. O policial se abaixou e aí respondeu ao fogo. Continua novamente a perseguição. Lá na frente, foi dado mais uma chance e ele bateu com a viatura na traseira do veículo dele para ele parar, até para parar. Então, ele não parou. O policial emparelhou com ele. Novamente houve disparo contra a viatura. Novamente, a Rotam respondeu. E aí a viatura bateu de lado no veículo. O veículo rodopiou na pista. E ele, na tentativa de sair pela porta, ele não conseguiu com as informações que me passaram. A porta não abriu. O policial que desceu pelo lado, que era vindo como na frente do veículo, ao lado do motorista, abordou o que se encontrava com ele. Então, ele saiu com as mãos para cima, se entregou e foi imobilizado. O sargento que vinha dirigindo o carro, ele sentou na porta do carro, que ele não conseguiu abrir. Por essa razão que ele caiu e ficou com a perna suspensa e abriu fogo contra o sargento, contra a guarnição da Rotam. O comandante informou ainda que o sargento Lima Filho já havia sido afastado da corporação no ano de 1992, regressando dois anos depois. O histórico dele e as circunstâncias em que aconteceu a morte do sargento ainda estão sendo investigadas. Os policiais que participaram da operação foram afastados e estão sendo acompanhados pelo Departamento Psicológico da Polícia Militar. João Carvalho Júnior, para o Guaraní News.